Eu comprei e upei a carta do Neymar, mas e aí, será que valeu a pena? Confira comigo neste vídeo. Olá pessoal, beleza? Eu sou o Quitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vamos começar da melhor forma, colocando aquela famosa meta de likes. Hoje eu quero 327 likes, será que vai dar? Eu acho que sim, só depende de vocês. Já aproveita e se inscreve, ative o sininho para ser notificado. Eu trago vídeos todos os dias, só conteúdo top. Aqui hoje com a carta do Neymar, né, olha. Coloquei ele aqui no gear 98 na joia vermelha e com 25 de treino. Mano, essa carta é espetacular. 5 barra 5 de perna, 4 de fôlego, 5 de finta, joga de PE, joga de ME. Tem 134 de ritmo, 116 de finalização, 109 de passe, 133 de condução, 36 de defesa e 75 de físico. Confesso que eu não achei lá aquelas coisas em stats, mas em game essa carta é um absurdo. Ele tem dedicação alta para o ataque e média para a defesa, tá? Eu acho que ele deveria ter alta alta, porque ele ajuda bastante na defesa, né, mano? Pelo menos quando ele jogava lá no Paris. A finta dele é a carretilha, comemoração, ranguilose, tem propício a lesões, né, mano? O que é que tem? É o Ney, né? Tominha, firula e chute de trivela. Todas as características que ele já tem mesmo na vida real. Aqui nas qualidades, olha, ele tem 134 de ritmo, 124 mais 25 de aceleração, 119 de pique. Condução, ele tem 129, controle de bola, 130, agilidade, 25 mais 127, reação, 25 mais 112. Finalização, 119 mais 10, chute de longe, 105, força do chute, 103, posicionamento, 120, voleio, 110 e pênaltis, 96. Os estetos defensivos não são tão bons, né, olha, de defesa ele tem 46, marcação 40, dividido em pé 44, carrinho 29 e consciência 42. 109 de passe, passe curtos, 121, lançamento 98, visão de jogo, 114, cruzamento, 100, curva, 112, falta 99. 75 de físico, 68 de força, combatividade, ele tá com 80 e 82 de pulo. Uma carta bem boa aí, né, mano? Eu já testei, joguei várias partidas aí na ranqueada pra gravar alguns lances pra vocês. Se liga só, pessoal, eu já fiz aí, ó, a review do De Bruyne, já fiz a review do Mbappé, fiz também a do Kobo. Hoje é a do Neymar, mano, mas deixa aí nos comentários qual a próxima carta que você quer ver review aqui no canal. Pode ser qualquer uma dessas que está no meu time ou pode ser também uma que não esteja. Eu posso estar comprando aí e testando, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo, ok? E esse aqui é o meu time, né, mano? Peter Cech, Tapsoba, Rudiger, Zambrota, Lizara Azul, Ramírez, De Bruyne, Enzo Fernandes, Dembélé, Mbappé e Neymar. Eu tava com um time bem melhor do que esse aqui, pessoal, mas eu resolvi vender algumas cartas aí pra estar trazendo esse ataque, né? Com Neymar, Mbappé e Dembélé. Ainda deixa o De Bruyne aqui no meio de campo, né? E do De Bruyne pra trás, as cartas são boas, mas não são tão caras assim, né? O Ramírez, upado no máximo, Enzo Fernandes também, Lizara Azul, Tapsoba, Rudiger, Zambrota e Peter Cech. Todos upados no máximo, falta só terminar o treino. Tô comprando as cartas aos poucos ali no mercado e rapidinho a gente upa esse treino aí. Ainda deu pra deixar o Bellingham e o Zidane aqui no banco, né? Olha, ger 96, eu tava com ger 97, acabou descendo um, mas não tem problema não, mano. O importante é o time tá bom, né? Vamos reagir junto a esses lances agora, mano? Eu joguei várias partidas aí no FC Champions e separei alguns lances aí, alguns gols, alguns dribles dele. Vamos reagir junto, então. Vamos lá, então? No primeiro lance, o Lizara Azul já recebe, logo liga o Neymar. O Balacudo já vem marcando aí, ó, naquela famosa marcação automática, né, mano? Adversário que não sabe marcar e deixando automático. O Mbappé só rouba ali a bola do Neymar, não sei o porquê. Dá no Enzo, o Enzo devolve no Ney. E aí é caixa, né, mano? Não tem jeito, tá lá no cantinho Neymar. Primeiro golzinho da lenda, né, mano? Já nessa aí, Lizara Azul dá no Ney de novo e lá vai ele, ó. Belo e gol na marcação. Dessa vez o adversário tá jogando, né, ó. Belo e gol, ficou pra trás. Valverde vai vir agora. Ficou também. Olha o Ney, super chute. Só que aí ele foi travado, né, mano? Eu acho que esse chuteiro era caixa, ó. Passe do goleiro pro Neymar e lá vai ele, ó. Mudança de direção. O Dufo está na marcação. Vamos lá, Neymar já cortou ali pro meio. Vai levando o Neymar. Olha só. Dribla até o próprio parceiro de equipe, né, ó. Neymar, olha só. Não quer soltar a bola. E eu vou ser fominha, pessoal, nesses lances. Porque eu quero usar e abusar da carta aí, tá, ó. Nem que eu perca a bola, nem que eu perca os gols, igual nesse lance aí. E vamos lá, ó. Bizarazo, Neymar. E lá vai ele, ó. Walker na marcação. E o Walker, mano, é muito difícil de passar, velho. Sério. Muito difícil mesmo. E o Neymar vai levando, ó. O Walker vai lá, vai parando. O Neymar volta pra trás, dá uns cortes ali, ó. Dá umas puxadas de bola. Lá vai, ó. E o Walker só ali, ó. Na marcação usadas. Ih, acabou ficando com ela. Não, não, não ficou não, né, mano? Fica pra trás, o Neymar entrou na área. Agora sim, o Lúcio consegue roubar a bola, né, mano? Olha o tanto que ele segurou essa bola, ó. O passe do Peter Cech aí, ó. Mais uma vez pro Neymar. E lá vai ele, ó. Cortou a de víncula. Vai levando. Neymar cortou de novo. A de víncula que tava parada ali, só esperando o Neymar. Opa, pintou o vento ali. Neymar deu o nembapê aqui, devolveu no Neymar. E agora vai, hein? Agora vai, Neymar. Driblou ali um. Os quarterback veio, ficou também. Opa, ficou de novo os quarterback. Ai, Maria. Olha só, super chute, mas foi travado, mano. Olha que absurdo essa carta. Dribla muito, mano. Ninguém tira a bola do pé dele, ó. Mais um lancezinho. Debruini e Mbappé devolvendo o Debruini. Deu no Neymar e se liga nesse gol, mano. O coleirão vai vir e toma esse totó. Golaço de cobertura do Neymar, mano. Que golaço, mano. Esse foi golaço. Fazia tempo que eu não conseguia fazer um gol de cobertura. Mas o Neymar faz parecer fácil esse tipo de lance, mano. E por último aí, ó. Essa falta que ele mandou lá na gaveta, né? Não tem jeito. De falta o homem também marca, né, mano? Neymar é lenda. É, rapadura é doce, mas não é mole não. Que carta é essa do Neymar, né, mano? É o que eu falei. Ele não tá tão bom ali nos stats, mas em game, essa carta é um absurdo, mano. Ele dribla muito. Ele faz muito gol, mano. Falta. Ele não perdoa. Vocês viram, né? A carta é tão igual ao Neymar que ele até se joga, mano. Igualzinho na vida real. Enfim, eu gostei bastante dessa carta, tá? Não vai tá saindo do meu time tão cedo. Vou ficar com ele aí um tempão. Tanto ele, quanto o Mbappé, Dembélé também, tá? Mas eu quero saber de vocês agora, pessoal. O que vocês acharam dessa carta do Neymar? Deixa aí nos comentários. Você pagaria 180 e poucos milhões? Eu paguei 207 milhões, se eu não me engano, nessa carta. E já tá baixando o preço aí, mas não tem problema, tá? Até porque eu não sei quando a EA vai lançar uma outra carta do Neymar, né? Temos o evento TOT chegando aí e sabemos que ele não está nesse evento. Pra ajudar, o homem tá machucado ainda, né? Não tá jogando lá no All Hillau. Então, eu acho que não vai ter carta dele tão cedo aí. E essa aqui vai acabar sendo a única dele por um bom tempo. E olha só, pessoal. Eu tô querendo trocar essa formação aqui, tá, mano? Quero colocar o Mbappé de ponta e o Neymar de MEI. Só que eu não quero jogar na 4-3-3 ofensivo. Deixa aí nos comentários alguma formação bem boa aí, ó. Que tenha PE e que tenha MEI também, tá? Pra eu estar usando o Neymar e o Mbappé. Eu quero o Mbappé de ponta, mano. Mas o Neymar não vai sair do meu time. Tô querendo fazer uma review desse Peter Cech, tá, mano? Ele tá pegando demais, sério. Tá pegando muito. Então, eu tô querendo fazer uma review dele. Deixa aí também se vocês querem ver. Bom, tô aqui no FC Champions, pessoal. E no momento que eu tô gravando este vídeo, faltam 19 horas e 25 minutos pra acabar a temporada. Mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a temporada já vai ter provavelmente resetado, tá bom? Eu acho que eu vou postar ele ou no domingo à tarde ou na segunda-feira de manhã. Adversário encontrado é o Fred aí, ó. 1 milhão e 100 mil taças. E, pessoal, eu vou forçar todas as jogadas do Neymar, tá? Não importa se ele vai perder a bola, se eu vou perder o jogo. Vou forçar todas nele. O intuito é testar a carta mesmo, né? Ó, vamos ver o time do adversário, porque aparentemente tá bem bom aí também. Não sei se tá melhor do que o meu, mas aparentemente tá bem bom. Ó, Ronaldo, Pelé, Zidane, Vieira, Seedorf, Mataus. Nossa senhora, que time, véi. Esse aqui vai dar trabalho, mas não tô com medo dele, não, hein? É bola em jogo. Vai pegar essa aí. Já toca ali no De Bruyne, De Bruyne já dá no Tapisoba. Tapisoba, Lizar azul. Já dá no Ney, mano. Olha o Ney. Vamos tentar driblar todo mundo. Neymar, ele faz esse tipo de jogado. Ó, Seedorf tá na marcação. Já vai dar ali no Nbappé. Nbappé recebeu. O Neymar tá passando, olha só. Nbappé vai levando, mano. Olha o Enzo pedindo. A bola não chega no Enzo. O Bappé rebate ali. E fica com o adversário. Agora ela vem com o contra-ataque, mano. Olha o Seedorf. Aí é perigo, hein? Aí é perigo. Não vamos deixar tocar ali essa bola, não. Petercheck. Petercheck. Pra fazer a defesa. E agora vamos tentar um lance lá no Neymar, mano. O Neymar vai receber essa bola. Não consegue. O De Bruyne também não fica com ela. O Rudigão vai tentar ali em cima do Ronaldo. Rudiger. Olha o Ronaldo, mano. O que que é isso? Nossa Senhora. Tomamos. O que que é isso? O Ronaldo feio, homem. O Rudiger. O Rudiger deu um bote horrível ali. Acabou saindo na cara do gol do Ronaldo. 1x0 pro adversário. Mas tem jogo pela frente, mano. Vamos de ofensiva aí agora. A gente vai empatar essa partida, eu tenho certeza. A gente vai virar aí também. Vambora, ó. Ramírez. Recebe. Já volta ali pra trás no Rudiger. O Pelé vem ali pra marcação. Vamos achar o Ney. Será que o Ney pega? Ó, vamos lá. Zambrota. Opa. O Ney já deixa ele na saudade. Olha só, Neymar. Vai levando a bola. Neymar. Bateu muito mal na bola. Opa. A bola ainda sobra aí pro Ney, mano. O que que é isso? Neymar. Travado pelo Matal. Os De Bruyne ainda fica com ela, mano. Tocou a bola ali. Pra fazer o corte. O que que é isso? O Kitão não tá conseguindo finalizar, mano. Agora sim, ele entrega. Passou o cair pro adversário. Ronaldo já toca a bola ali, mano. Olha só. Lá vem o adversário. Zidane. Zinedine. Zidane. Tocou no Sidorff, mano. Lá vai ele. Sidorff. Sem correr. Na maciota. Na calmaria. Tocou a bola ali. É pro Ronaldo. Esse é perigoso. O Ronaldo é embaçado, hein. Virar. Devolveu no Ronaldo. Olha o De Bruyne. Consegue recuperar a bola ali, mano. Vamos ligar o Neymar, hein. 39 minutos. Olha, o Neymar joga pra lá. Chama pra dança, Neymar. Já deixou uma saudade de um Zombrota, mano. Tá vindo dois em cima dele. Neymar. Tocou ali atrás agora. É com o De Bruyne. Opa! Opa, Juizão. É falta. É nem na cobrança, Neymar. Defendeu com o do ar. Não é possível, velho. Não é possível. Vai ter que ser nesse escanteio. Bolão. Levantado pra lado pra ele. Bateu de cabeça. Bateu de cabeça é foda, né? E o Juizapita aí. Final do primeiro tempo, mano. O que que é isso? Não. Foi escanteio. Opa! Mais uma oportunidade. É o Enzo Fernandes. Sobrou agora com o Neymar. Não, agora vai acabar, né, mano? Zombrota deu ali no ramiz. Vamos tentar de longe, pô. Vamos tentar de longe. Quando apinta o árbitro final do primeiro tempo. 1x0 pro adversário. Vamos em busca, mano. Não vamos deixar abalar esse resultado. Vamos pra cima que eu sei que eu consigo empatar. E se eu empatar, eu vou em busca da virada. Bola em jogo! Zombrota, olha só. Vai levando ali devagarzinho. Neymar tentando ali na marcação dele. De Bruyne agora marcando o passo ali no meio, mano. Agora o adversário consegue dar no Zidane. Opa! Bolão ali, mas não, né? Foi pra fora. Bola pro Kitão. Vamos tocar ali atrás com o Tapsoba. Já devolve ali no Nizarazzo. Não, era no Nizarazzo, hein? Beleza. Neymar, vamos lá. O Zombrota vai vir ali na marcação dele. Neymar dá aquela voltadinha ali, mano. Só pra sair da marcação. Olha o De Bruyne sozinho ali, hein? De Bruyne sozinho, mano. Vamos dar ali no Mbappé. Mbappé dá aquele corte. Nossa Senhora, Mbappé! Travado na hora cá. Que que é isso, mano? Olha o Ramírez sendo segurado ali no meio de campo. Não é possível que o Júlio não tá vendo isso aí, mano. Olha só. Lá vem o adversário. De Bruyne entregou a paçoca ali pro Zidane, mano. Poderia nem ter pego ali, porque acho que seria melhor. De Bruyne. Opa! Salvando demais ali o De Bruyne, hein? Que que é isso? Tá pisou, badeu no Ney, Ney. Mbappé, Dembélé. Não. O Maldini tá jogando muito, velho. Que que é isso? O Maldini tirou todas ali do que tá, velho. Olha o Zizu. Deu ali no Sidorff, mano. O Sidorff tá bem ali. O Sidorff pega de longe, hein? Ele pega bem de longe. Rüdiger pra fazer o corte. Entrega pra soca não, hein, Rüdiger? Pelo amor de Deus, velho. Já entregou ali o primeiro gol. Com aquele bote seu erradíssimo. E agora não vai entregar o outro não. Opa, Sidorff. Pô, isso aí parecia que tava impedido. Não é possível não, pô. Olha lá. Não, não tava não. Não tava não. 2x0 pro adversário. Vai pro vídeo, mano. Não é só vitória. Aqui tem derrota também. Bola em jogo. 72 minutos. Mas eu não tô desacreditado, não. 73 minutos. E ainda dá tempo. Se eu parar de entregar pra soca, né? Se eu parar de entregar pra soca, ainda dá tempo. De fazer pelo menos um, empatar. Tá, vamos lá, mano. Sidorff. Tá jogando muito ali o Sidorff também. Já fez um gol. Já deu assistência, mano. E lá vem ele de novo. Olha o Sidorff, mano. Dá massa vindo. Devagarinho, devagarinho. Deu no Ronaldo. O que tão tenta o bot ali, mas não consegue. Olha o Ronaldo. O que esse Ronaldo tá fazendo, velho? Olha o que esse Ronaldo tá fazendo. Ninguém para o homem. Ninguém para o homem, velho. Que absurdo essa carta. Vamos lá. Eu quero um Ronaldo desse pra mim, mano. Dura que se eu contratar ele, ele não vai jogar nada. Eu sei disso, velho. Eu sei. Eu contratei o Mbappé, ele não tá jogando nada. Quando eu trombo no time adversário, ele joga muito. Não entendo, velho. O que acontece? Esse Mbappé falando nele. Já recebe ali a bola. O Matheus tenta, mas não consegue ali o corte. Olha o Dembélé, mano. Tenta tocar ali a bola. Ramírez. Opa. Foi nada, hein, juiz? Ah, juiz. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Dá dois minutos aí de acréscimo. O Daron com o Taon. Vai acabar, né, mano? Não tem jeito. 2x0 pro adversário jogão, né, mano? O cara jogou demais aí e mereceu a vitória, mano. É, mano. Hoje a vitória não veio, mas não tem problema. O adversário jogou muito. Tava com um timaço aí também. E o intuito era testar a carta do Neyman. É por isso que eu coloco os lances aí da carta que eu tô testando. Porque às vezes eu vou jogar uma partida ali no ao vivo e acabo perdendo, não jogando tão bem. Eu prefiro jogar várias aí em off e deixar os lances separadinhos pra tá mostrando. Depois eu jogo uma partida completa aí, né? Dessa vez deu ruim, mas não tem problema. Pessoal, não esqueça de deixar aí nos comentários qual a próxima carta que vocês querem ver review, tá? Não precisa ser essas que tá aqui no meu time. Pode ser outras aí que eu não tenho também. Eu compro e venho fazer a review pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mano. Deixa um comentário aí também que ajuda bastante no crescimento do canal. Só pra finalizar, se vale a pena comprar essa carta do Ney, na minha opinião vale, tá? Eu compraria ele de novo e de novo e de novo e de novo. Não vai sair do meu time como eu já falei. Porque o Ney joga demais, mano. Que carta absurda. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!